No papo de redação dessa semana a gente vai tocar no assunto da escalada esportiva nas Olimpíadas, tanto no Brasil como em Portugal. Vamos falar sobre um financiamento coletivo sobre mulheres no jornalismo esportivo e vamos dar dicas de vídeo, tudo o que aconteceu nessas últimas semanas. Vamos nessa! Primeiramente eu queria explicar esse ato que a gente teve nos lançamentos do papo de redação aqui no YouTube. A gente saiu de fé, a gente foi aproveitar um pouquinho, uns 15 dias, 20 dias, para a gente poder escalar um pouco, fazer um tracking, buscar mais conteúdo para ficar cada vez mais completo o que a gente disponibiliza todos os dias no site. A gente ficou 20 dias em Minas Gerais, a gente conheceu um lugar que para mim modificou totalmente, fez um reposicionamento do que era, que é o sítio do Rode. E lá, na minha opinião, é o melhor lugar e o lugar mais completo que tem para que você fique hospedado e consiga usufruir. Tanto a Serra do Cipó, que fica a 50 km dali, como a Gruta da Lapinha, que fica a 1 km, como a Lapa do Seu Lantão, que fica a 8 km dali. Ali, na minha opinião, fizeram um reposicionamento de marca muito bom, um ambiente 100% familiar, com uma nova filosofia, tem até cerveja artesanal para você usufruir no final do dia da escalada. Vou deixar o contato aqui embaixo, para que vocês entrem lá, conheçam o lugar, está totalmente diferente do que era. Realmente foi uma revolução o que fizeram com o sítio do Rode e o lugar para dormir. Como a gente faz sempre os nossos vídeos, eu queria agradecer as mensagens deixadas, tanto no site como nas outras redes sociais que a revista Blog de Escalada possui. Eu queria começar com o Madson Oliveira. Madson, muito obrigado pela sua mensagem. Todo comentário que a gente receber é bastante útil. A gente está trabalhando duro para que cada vez mais o conteúdo fique relevante, fique de qualidade. Aproveitando a mensagem do Madson, eu queria deixar um recado para todo mundo. Se você tem um conteúdo, se você quer sugerir alguma pauta que a gente discuta tanto aqui no YouTube quanto no conteúdo do site, escreve, manda mensagem para a gente que a gente vai correr atrás e a gente vai pesquisar e vai colocar até mesmo crédito para você agradecendo a sua sugestão. A gente está esperando a sua sugestão porque você é que sabe o que é mais relevante. A gente tenta cobrir tudo, mas se você sugerir, a gente chega mais rápido e mais eficiente no conteúdo. Queria agradecer também a mensagem do Marcelo da Rocha Lopes. Marcelo, muito obrigado pela sua mensagem. A sua mensagem foi bem recebida aqui, todo mundo ficou emocionado com a sua mensagem. Seguindo a sua sugestão, a gente sempre ignora os haters, a gente já tem uma política com eles que a gente bloquear e silenciar eles. Agradeço também a mensagem do Wesley Costa. Wesley, assim como eu disse para o Marcelo, a gente não se preocupa com as pessoas que querem só ofender. Hoje a gente tem 6 mil posts, a gente capricha bastante no nosso conteúdo e pessoas que deixam mensagens como a sua, mas deixa a gente animado para continuar contribuindo. Muito obrigado pela sua mensagem. Uma outra mensagem deixada para a gente, dessa vez no Facebook, foi do Marcelo Lopes. Marcelo, muito obrigado pela sua mensagem. O Marcelo fez uma crítica em relação à qualidade dos textos nas traduções que a gente faz. A gente acredita que a gente precisa melhorar mesmo, a gente está implementando um novo sistema, depois que a gente chegou das férias agora, a gente está implementando um novo sistema de revisão de texto e também de revisão de tradução. Eu já conversei com a pessoa que faz as traduções, a gente está comprometido em entregar uma qualidade de texto melhor. A gente entende que realmente é ruim, tanto para a nossa imagem como para a pessoa que lê um texto mal trabalhado e etc. A gente não está sendo desleixado no texto, a gente simplesmente não estava fazendo bem o serviço que a gente devia fazer. A gente admite o erro, a gente aceita a sua crítica. Muito obrigado por ela, Marcelo. A gente está correndo atrás para cada mês e cada vez mais fazer um conteúdo relevante. Muito obrigado pela sua mensagem. Chegou ao nosso radar essa semana uma proposta de financiamento coletivo para um documentário sobre mulheres no jornalismo esportivo. A Amanda de Chapecó, ela é estudante de jornalismo, ela já é jornalista, ela está criando um financiamento coletivo, num site de financiamento coletivo, para ela arrecadar um dinheiro para que ela consiga fazer um documentário sobre mulheres da região dela, região sul do Brasil, no jornalismo esportivo. É muito importante fomentar a participação de todos os tipos de minorias no jornalismo esportivo, não somente das mulheres que elas estão conquistando o lugar delas a cada dia. É muito importante ter uma inclusão para ter várias óticas a respeito do jornalismo esportivo. Principalmente para dar um exemplo, que na revista Blog de Escalade, 70% dos textos que existem no nosso site são mulheres que escrevem. Mas eu queria agradecer pessoalmente para Cícia Carvalho, para a Lili Ponte, para a Ana Carolina Pontes, para a Elisabeth Demarco, para a Viviane Durigon, para a Natália Demarco, que ela também é editora de conteúdo, para a Luciana Moro, que fez bastante charge de qualidade para a gente. Todas vocês, todas essas mulheres fazem o Blog de Escalada chegar onde chegou e ter o alcance que ele tem agora. Muito obrigado e eu vou deixar o link para o financiamento coletivo da Amanda de Chapecó sobre as mulheres no jornalismo esportivo. Vai lá e o montante que ela está pedindo não é muito grande. Você colabora para uma obra cinematográfica importante dentro da educação das pessoas e para a gente entender como é difícil para uma mulher trabalhar em um ambiente tão masculino como o jornalismo esportivo. Gostaria também agora de deixar umas sugestões de canais do YouTube que chegou no nosso radar nesse período que a gente voltou das férias. O primeiro canal que chegou no nosso radar e a gente deu uma pesquisada nele e tudo, é o canal da Thais. O nome do canal é Cadê Thais. Ele é um canal de viagem, ele é muito interessante, ele é muito espojado, ele é no formato de vlog, ou seja, ela vira para a câmera e fala sobre as impressões dela, sobre os pensamentos que ela tem e filosofias a respeito da vida. E hoje ela está na Tailândia mostrando coisas bem interessantes do lugar. Ele é um canal não somente de esporte outdoor, ele é mais para mochileiro. O que me chamou atenção, além da qualidade desse Cadê Thais, é que o canal não é apelativo. Ela não usa foto para todo mundo ficar clicando, etc e tal. Ele é muito bem construído, ele é muito bem estruturado e mostra uma visão bem interessante para quem quer começar a viajar para lugares no estilo mochilão. Fica a dica do canal Cadê Thais. Um outro canal que entrou no nosso radar essa semana é o canal Por Aí de Barraca. O canal é feito pelo casal da Raquel Martins, que ela é publicitária, e o Tiago Lelis, que ele é educador físico. Eles focam bastante na área de camping, tem bastante dica interessante desse canal. Ele também não é apelativo, ele é bem instrutivo, ele é bem completo, pelo menos nos poucos vídeos que eles têm. Eles não têm muitos assinantes, mas recomendo começar a seguir canais desses. Assim, fortalece o conteúdo e fortalece a discussão de ideias e até mesmo para as marcas saberem onde que elas estão agradando e onde que elas não estão agradando nos produtos finais, para quem é campista, para quem é escalador e assim por diante. Fica a dica do canal Por Aí de Barraca. Chegou no nosso radar essa semana uma reportagem especial que um jornal de Portugal fez sobre a realidade da escalada esportiva para a Olimpíada que tem no país. O jornal abordou o tema de maneira bastante sobra, falou sobre o problema da representatividade que existe em Portugal, que existem duas entidades, uma que organiza campeonatos e a outra que é afiliada ao IAA, e uma tem os escaladores, a outra tem a afiliação ao IFC, o qual é o instituto responsável por organizar os campeonatos de escalada. E bastante briga está acontecendo e parece que, de acordo com as declarações do André Neres, que é o principal nome da escalada portuguesa no momento, a participação de atletas de Portugal na Olimpíada pode ficar comprometida por conta dessa briga, por conta dessa picuinha que existe entre as duas entidades. Eu achei interessante essa reportagem até mesmo porque toca num assunto bem parecido com o que existe aqui no Brasil. Existem duas entidades, existe uma liga independente, e existe a federação, a federação tem bastante representatividade, ou seja, ela representa um volume muito grande de pessoas, enquanto essa liga independente não tem o mesmo volume da outra, e que as duas direções estão trocando animosidades ao longo do tempo, faz mais ou menos uns três anos. E no meio disso tudo estão os escaladores, que não sabem direito como vai ficar o futuro e como vai ficar a longevidade disso, porque está ficando nítido que não estou tomando partido de ninguém, eu acho que todo mundo deve brigar pelo que é seu e manter as opiniões a respeito daquilo que acredita, mas os escaladores estão ficando no meio disso tudo. Está bem nítido porque já saiu na grande mídia, já publicaram, porém, várias reportagens a respeito desse problema que tem. A reportagem mais recente é de uma jornalista chamada Thais, que escreveu sobre isso, ela se preocupou bastante com o formato do IFSC e menos sobre essa briga entre as federações. O Estadão já fez uma reportagem no final do ano passado a respeito disso, e foi uma reportagem bem interessante, bastante completa, falando sobre o interesse que as pessoas têm reais, tanto num dinheiro que porventura viria do governo, como em ganhar mais atletas para fazer parte, uma reportagem bem interessante. Eu acredito que as pessoas deveriam pensar também, principalmente não no Brasil, mas na América Latina inteira, sobre a realidade das chances. Qual a realidade real desses atletas que estão brigando por representatividade, por dinheiro do governo, por um monte de coisa, qual a realidade dessas pessoas em relação a realmente participar da Olimpíada? Se você listar o nome dessas pessoas aqui na América do Sul, que realmente tem chance de ir para a Olimpíada, talvez, muito provavelmente, se tudo der certo, é a Valentina Aguado da Argentina. Fora ela, não há ninguém no nível dela para chegar a competir a nível muito alto no IFSC. Então, antes de ficar discutindo se vale para o IFSC, se não vale para o IFSC, a gente deveria formar uma nova geração de escaladores para que, no futuro, no futuro, com chances a ir a uma Olimpíada ou com chances de chegar a uma final de campeonato mundial ou de Copa do mundo de escalada, a gente pudesse sentar e discutir. Olha, agora que a gente tem um atleta ou mulher ou homem na final do campeonato, vamos sentar e vamos ver como que a gente pode resolver isso. No momento, a preocupação em formar novos atletas parece estar em terceiro plano, nem em segundo plano está. Então, eu vou deixar o link das reportagens aqui embaixo, leem, reflitam sobre isso, não fiquem tomando parte passionalmente, reflitam. O problema não é somente de representatividade, a gente precisa criar uma nova geração para que venha e supere os limites da geração que está agora. A geração que está agora, por mais forte que ela seja, ela não tem chance de ir para uma final numa Copa do Mundo de escalada. Quem diria numa Olimpíada? Essas foram as principais notícias que entraram no radar essa semana, muito obrigado pela sua atenção. Se você estiver gostando dos vídeos, vídeos, dá um like aqui embaixo ou mesmo pode dar dislike, é importante para a gente ter um feedback das pessoas que estão assistindo nossos vídeos. Não deixe de assinar o canal e clicar no sininho para que você receba em tempo real via e-mail as notificações de quando a gente publica um vídeo. E se você quiser entrar em contato conosco, quiser trocar ideia com a gente, quiser até mesmo sugerir matéria, deixa mensagem para a gente. A gente pode ser contactado tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Deixa uma mensagem para a gente, é muito importante a sua opinião. Um abraço e até semana que vem. 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 Vem.